Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra você que não conhece, o podcast da KiwiFi é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro com a internet através do campo de batalha do marketing digital. O convidado de hoje, inclusive, começou como afiliado, vendendo e-book de tênis. Hoje ele é especialista em estratégia e gestão de tráfego para infoprodutos. Já são mais de 500 milhões de reais faturados e 250 mil alunos impactados. Seja muito bem-vindo, Matheus Russi! Muito bem-vindo! Gente, muito obrigado pelo convite. Eu tenho certeza que hoje a gente vai bombar a cabeça do pessoal que está aí assistindo. Vai ser top, tenho certeza. E olha, cara, para 25 anos, esse é um currículo muito, muito, muito pesado. Quase a mesa caiu aqui, velho. Então, conta pra gente de onde é que você veio e o que é que você fez durante a sua vida até chegar no marketing digital. Cara, aos 7 anos, por livre e espontânea pressão, meu pai me colocou no tênis. Minha vida começou ali, eu digo, porque eu comecei a treinar. Eu, aos 12, já fazia academia. Eu treinei tênis em alto rendimento. Ali foi a minha base. Tanto que eu fui embora para a Argentina. Eu morei 2 anos só treinando 100% os 13 anos na Argentina. Fui no Brasil e tal. Então, minha trajetória no esporte foi muito interessante. Só que tem um detalhe, eu nunca gostei de jogar. Você nunca gostou? Nunca gostei de jogar. Eu treinava de 4 a 8 horas por dia, eu nunca gostei de jogar. Você falou, por livre e espontânea pressão. Exato, exato. Meu pai queria muito ser jogador também e tal. E aí... Não, é que normalmente, por livre e espontânea pressão, mas depois a pessoa aprende a gostar. Tipo assim, não, não rolou. Eu assim, acho que dessa vez não. Não rolou. Eu jogo até hoje, sabe? Mas... Hoje eu me divirto. Hoje eu me divirto. Mas na época era muito complicado. Porque imagina, eu fazia 4 horas de treino físico e 4 horas de quadra num sol de 40 graus aos 13 anos. Então, era muito duro. Era gostoso até umas 2 horas de treino. Depois ficava só o que sobrava. E mais ou menos com 16, 17 eu parei de jogar. E como era que eu tinha feito a minha vida inteira, eu acabei ficando perdido. Voltei a estudar, normal e tal. Completei o ensino médio. E eu tava sem rumo. Completamente sem rumo. Comecei a ver faculdade, etc. E aí eu descobri que eu precisava aprender a vender. E aí eu entrei em marketing multinível. Foi a minha primeira experiência empreendedora. Entrei na Rinodê. Olha isso. Um detalhe. Você e várias outras pessoas que já vieram nesse podcast participaram dessa experiência com marketing multinível. É verdade. Inclusive eu. É verdade? Sério? Yes. Também eu fiz a Rinodê por um tempo. Foi uma escola absurda de vendas e network. Escola absurda. Entrada muito barata, né? Você consegue entrar. E assim... O meu raciocínio foi... Eu estudei o mercado antes de entrar. Eu li 3 livros. Entendi o mercado no multinível. E aí eu falei, legal. Qual empresa? E aí eu vi produto. Eu falei, bom. Se eu não conseguir vender uma pasta de dente, eu não vendo absolutamente nada. Esse foi o meu raciocínio. E aí durante um ano eu me dediquei e tal. Aprendi. E surgiu a oportunidade. Meu pai na época era representante de calçados femininos. Acredita? Ele representava uma marca aqui de... Que pertinho. São João Batista. Aqui pertinho de Balneário. E legal. Encarei o desafio. Comecei a atender loja com calçado feminino. Esse foi a minha primeira atividade empresarial realmente. Então eu viajava e visitava lojistas. Só que eu entrei no pior momento possível. Bem no ano do impeachment da Dilma e tal. Então foi um momento econômico muito difícil. E esse mercado de B2B, ele é um mercado de relacionamento. Sim. Ele é um mercado que você tem que visitar a pessoa 10 vezes. E manter ali. Ter um namoro. Ou dar uma testada aí. Pra depois talvez ela comprar de você. A gente pediu empréstimo. Teve uma série de questões. E no final das contas a gente sofreu um calote de 50 mil reais. Que foi assim que eu entrei no digital. Foi a partir de um calote de 50 mil. Que por pressão, sem escolha nenhuma. Eu tive que arrumar forma de ganhar dinheiro. E fiz aquela famosa pesquisa. Que muitas das pessoas que estão aí assistindo hoje podem ter feito. Google ou YouTube? Os dois. Os dois. Nossa, comi. Comi conteúdo. Literalmente. Comi tudo que eu pude sobre o assunto. Como ganhar dinheiro na internet. Exatamente. Essa é a pergunta que a galera faz mesmo. Quando vai entrar no digital. Essa é a pergunta. E o que apareceu primeiro, de primeira pra você? Olha, apareceu basicamente o mercado de afiliados. Eu conheci algumas pessoas bem relevantes no mercado. E comecei a estudar. E eu entendi uma coisa muito interessante já de início. Que me ajudou muito na minha trajetória. Quando eu fui escolher o produto. Que é uma coisa que muitas pessoas travam. Tipo, ah, o que eu vou escolher? O que eu vou vender? Eu tomei uma decisão muito inteligente. Eu escolhi algo que eu entendia. Algo que eu sabia. Porque eu entendo que existem dois caminhos pra você ter resultado. E você... Não é que você escolhe um ou outro. Você tem que passar pelos dois. Que é o caminho do produto. Porque você precisa dominar o produto. E o caminho do marketing. Você precisa aprender tráfego, copy, etc. Pra, de fato, vender através da internet. Então, eu falei. Olha, como eu não entendo nada de marketing. E não entendo esses produtos de ganhar dinheiro. Essas coisas que estão mais hypadinhas. Eu vou escolher o que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Eu fui jogador de tênis. Tem produto de tênis? Comecei a pesquisar. Achei. Achei. Óbvio. E aí, eu comecei a vender. Comecei a vender o e-book. Oferta direta. Padrãozinho ali. Mandando gente pra página de vendas. E acho que até hoje eu sou o maior vendedor desse e-book. Sabe uma coisa que é legal comentar? É que isso que você falou é um game change mesmo. Escolher um produto do qual você gosta. Ou pelo menos entenda. Ou pelo menos queira saber. Porque daí pra falar dele que é bravo de ações é mais fácil, né? Bom, e qual a estratégia você utilizava pra vender esses produtos? Cara, eu assim... Primeiro, né? Esse negócio de gostar é muito importante. Porque ele facilita o seu processo. O processo de quem tá começando é um processo dolorido, no mínimo. Ele é um processo dolorido. E a estratégia era simples. Na página de vendas eu mandava gente pra lá. Mas a grande questão não era necessariamente essa. Era o quanto eu entendia do tenista. Da pessoa que jogava tênis. As dores que eu sabia que ele sentia. Então eu escrevia criativo. Eu escrevia e mais. E eu mudei a página de vendas do produtor pra uma cópia que eu escrevi. Porque eu sabia. Eu conhecia muito bem a pessoa. Eu sabia o que eu tava falando. Eu não sabia quais eram as frustrações, as dores dessa pessoa. E claro, né? Porque eu fui essa pessoa durante... Dos sete aos... Não, uns dez anos ali. Em alto rendimento. E até hoje. São quase dezoito anos jogando tênis. Então até... É muito mais fácil. Porque um dos principais princípios de você ter resultado é conhecer a persona. Conhecer o seu cliente ideal. Verdade. Todo mundo deve falar isso aqui, né? Conhecer o seu cliente ideal. Simples assim. Eu acho que deve ser também a parte mais complicada de quem tá começando o marketing digital. Conhecer o cliente ideal. Sim, sim. Por quê, né? Na minha visão é o seguinte. Tanto quando você não sabe nada de marketing. Você precisa aprender tráfego do zero. É extremamente custoso. É extremamente difícil. E você aprender um novo nicho de mercado. Por exemplo, se eu for vender dieta. Lascou. Eu não sei absolutamente nada sobre dieta. Eu vou ter que pesquisar do zero. O que é a diferença entre carboidrato e proteína? Eu não sei sobre isso. E sim, você vai precisar ir lá na base. Porque senão você não vai ter argumentação pra vender pras pessoas. Não vai. Então, isso daí conta muito. Você ter essa base. Você ter esses fundamentos. Pra mim, é o que vai manter. Não só te dar, mas manter os seus resultados. Porque você pode fazer uma venda por sorte. Mas e manter e escalar. Que aí mora o grande segredo, o grande jogo. Pelo menos essa é a minha visão. Acho que faz bastante sentido. Com certeza. Faz muito sentido. E você, tipo, começou como afiliado, então. Vendendo um e-book. E quanto de dinheiro você fez com isso? Olha, eu fiz... Eu fazia, assim, uns dois mil reais por mês. Porque eu não tinha dinheiro pra investir. Eu ficava no... Esses cinquenta mil reais. Eu tinha parcela de carro pra pagar, né? Que eu lembro que era mil cento e seis reais. Se alguns centavos a parcela. Eu sempre esperava vencer até a terceira. Porque daí ele quase entrava em busca e apreensão, né? E aí eu pagava a mais alta pra ele não entrar em busca e apreensão de verdade. Então, eu sempre tava ali com três mil e trezentos e quarenta e seis reais negativo no cheque especial. Caramba, véi. Eu tava sempre nesse negócio. Eu sempre usava esse restinho pra investir ali. E também tênis. Eu estava ciente. Não era um nicho de alta escala. Então, eu não fiz centenas de milhares. Mas a questão é o seguinte. Foi a minha porta de entrada. Foi a minha base. Porque ali eu aprendi a usar e-mail marketing. Eu aprendi a fazer criativo. Eu ia lá no Canva, fazia os criativos. Photoshop, eu ia lá e fazia criativo. Eu montava roteirozinho de vídeo pros experts gravarem. Fazia tudo sozinho. Eu dava um jeito de fazer as coisas. Claro que é uma coisa difícil, né? Não recomendo que você comece já fazendo tudo isso. Porque é muita informação. Mas me ajudou muito a ter resultados no começo. E eu devo ter feito uns 50, 60 mil reais no total. E depois disso, eu... É uma história engraçada até que eu tive uma agenda de negócios locais. Que foi esse o meu segundo passo no digital. E também um dos meus maiores aprendizados. E assim, você tava vendendo como afiliado. Não tava vendendo em escala grande. Mas já era um dinheiro que conseguia pagar umas contas. E aí quando é que você falou, cara, vou mudar a minha atuação no mercado. E por que você fez essa mudança? E não foi uma mudança de tipo, ah, vou virar produtor. Você foi pra uma agência de tráfego, pra negócios locais, né? Não tava tanto em evidência esse negócio do ser produtor, etc. A galera não trazia muito isso. A maioria gerava conteúdo. Às vezes tinha um curso. Às vezes, não. A gente não via tantos lançamentos. Isso daí faz uns 5, 6 anos já. Era um pouco mais escasso essa semana XYZ que a gente vê o tempo todo hoje. A questão da agência de negócios locais era porque eu estudava com um menino. Na verdade, ele tem a minha idade, no mesmo dia que eu, etc. E estudava na mesma escola. A gente só não estudava na mesma sala porque eu atrasei um ano por causa do tênis. Eu fiquei um ano fora. E aí ele entrou no digital bem antes que eu. E ele já tinha uma agência de negócios locais. E eu enchi o saco dele. Falei, cara, como é que sobe isso? Como é que faz isso? Onde é que eu estudo tráfego? Ele foi um dos meus primeiros mentores em si, né? Que é o Lucas. E nesse momento em si, a gente eventualmente marcou um café e conversou. Nesse momento, ele me apresentou os projetos que ele estava tocando. E um dos projetos, ele estava ajudando dois amigos que eram coaches do Poder da Ação. Que é um treinamento do Paulo Vieira. Que quem tem a formação lá, etc, etc. No ato do CIS. É, exato. Quem tem a formação em coaching consegue ministrar o Poder da Ação. E ele estava ajudando, mas ele não estava conseguindo dar vazão para a demanda. Porque ele já tinha uma carteira de clientes. Estava ganhando uns 10, 15 contos por mês e tal. E eu lá, quebrado. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou ajudar esse cara. Vou pegar. Eu já estava estudando copy. Já tinha lido alguns livros. Já estava tendo pequenos resultados como afiliado. Mil, dois mil, três mil reais por mês ali. E aí, eu comecei a ajudar ele. E a gente fez esse projeto e ele foi um sucesso absurdo. A gente colocou com, se eu não me engano, oito mil reais. Colocamos setecentas, quase setecentas pessoas no auditório, no teatro municipal da cidade. É, de forma gratuita. E aí, fizeram um pitch e colocaram quase cem pessoas na imersão mesmo do Poder da Ação. Então, foi extremamente lucrativo. E ali nasceu a minha sociedade com o Lucas na agência de negócios locais. Entendi. Por isso que eu fui para os negócios locais. Mas aí, por exemplo, nessa época você já estava estudando sobre tráfego? Já estava aplicando ou você começou ali mesmo? Eu comecei no tráfego como afiliado. O afiliado, eu já começava a rodar as campanhas, eu já investia um pouquinho do meu dinheiro. Aquele que sobrava, por exemplo, aqueles... Quando eu ficava três mil e cem reais negativo, eu colocava um pouquinho... Ah, então quando você era afiliado, você já investia em tráfego. Já, já investia em tráfego. Porque isso também é uma coisa que antigamente, acho que é mais normal agora, mais atual agora. O afiliado investia em tráfego, sabe? Isso é mais falado agora. Mas antigamente eram poucas pessoas que faziam isso. Eu nunca fiz organicamente. Nunca fiz organicamente. Antigamente era grupos, era orgânico, a maior parte, já estava à frente da galera. É, não é que eu estava à frente, é que era a única opção que eu tinha. Eu não vi, não conhecia essa outra opção. Era a única coisa que eu vi, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. Porque orgânico eu não tinha audiência. Eu entendi que para beleza orgânica eu preciso ter audiência. Não queria jogar ou gerar conteúdo também. Eu não tinha ainda esse tino de geração de conteúdo. Faz bastante tempo isso. Não gostava de aparecer e tal. Bela Profile. E era o que tinha. Eu entrei no digital literalmente forçado porque era uma das únicas formas. Porque, por exemplo, emprego. Cara, eu tinha um custo fixo de uma parcela de 4 contos por mês se eu ia pagar. Como é que eu ia pagar 4 contos por mês? Moleque de 17, 18 anos. Vou trabalhar em quê? Você é estagiário, ganhar 700 reais por mês. Daqui 10 anos eu vou estar 5 vezes mais endividado. Não é verdade? E aí a agência de negócios locais foi um dos principais fatores de fazer eu pagar as dívidas mesmo. Porque ela traz consistência. O infoproduto em si, o afiliado. Pô, às vezes eu vendia 3 mil no mês. No outro mês era pior e etc. Ficava sempre naqueles altos e baixos. E eu nunca parei de fazer. Eu nunca... Ah, entrou a agência de negócios locais e eu parei. Não, eu continuei fazendo os dois paralelamente. Eu literalmente comi porque isso daí depois serviu como base... Com certeza. Para os meus lançamentos, para os infoprodutos. Isso daí serviu como base. Foi a minha escola de infoprodutos e lançamentos. Inclusive, quando você começou como afiliado, vendendo ebook de tênis. Em seguida, você migrou para uma agência de tráfego para negócios locais. E quando é que aconteceu a transição para o Matheus Russe de hoje? Estrategista e lançador. Olha, estrategista... Lançador veio um pouco depois. Mas estrategista foi uma coisa que eu sempre... Uma coisa que eu sempre busquei entregar o melhor para os meus clientes. Eu era contratado para fazer tráfego, ótimo. Mas, espera aí. O que eu posso fazer aqui a mais? Será que eu posso ajudar no atendimento de vendas? Será que eu posso ajudar fazendo um site, uma landing page para essas pessoas? Porque hoje em dia é muito fácil fazer uma landing page. Você contrata uma ferramenta e... Arrasta e solta ali e tchau. Super tranquilo. Que a landing page é nada mais que um site, para as pessoas entrarem lá. Hoje em dia é super simples. Na época não era tanto. Mas eu falava, bom, como é que eu posso gerar mais valor? Ajudando as pessoas a atender? Criando estratégias e promoções que a gente pode aumentar as vendas? Então, eu sempre tive essa, digamos assim, essa vontade de gerar o máximo de resultado possível. Nunca cheguei, ah, estou gerando resultado? Legal. Vou sentar aqui até o cliente encher o saco. Não. Como é que eu posso melhorar ainda mais? Melhorar ainda mais? Melhorar ainda mais? Então, esse tino estratégico é uma coisa que vem natural. E o que aconteceu depois foi só aumentar repertório mesmo para... Para se tornar um estrategista de verdade. Agora, lançamentos, a gente sentiu, em determinado momento, necessidade de crescimento. Porque negócio local, eu morava em Cascavel, no Paraná. Não tem muito lugar para crescer. Eu não vou conseguir ter 300 clientes ali. E eu acabei, a gente falou, bom, vamos para São Paulo. São Paulo, está todo mundo lá, oportunidades maiores. E na época, a PLX estava em alta. A PLX, que era uma agência de lançamentos grande da época. A gente foi para São Paulo. Na verdade, o Lucas veio para São Paulo primeiro. Eu fiquei tocando a empresa. E surgiu vaga, a gente se candidatou e entramos. Na verdade, ele entrou primeiro. Pouco tempo depois, ele me trouxe. E aí, eu comecei. Eu fiz o primeiro lançamento que eu fiz. Foi na época o maior lançamento do Brasil. Caraca! Como assim, cara? É. É engraçado. É a melhor história aí, né? É, então, o que aconteceu? O Lucas veio. Ele assumiu o tráfego ali no primeiro momento. E eu fui barrado. Eu fui barrado. Na época, o Arthur, que era o gestor principal, ele não deixou eu ir. Porque eu era amigo do Lucas, né? Ele tinha tido problema. Tipo, ah, trabalho com um amigo, não dá certo. Esse foi o raciocínio. Só que o Lucas sabia, por exemplo. E também, eu sempre estudei muito. A habilidade técnica era muito alta. Eu realmente me dediquei muito para fazer aquilo lá. E eventualmente, surgiu a oportunidade. Eles precisavam mesmo. E foi por cima mesmo. Tanto que a primeira vez que o Arthur me viu, ele falou, ah, você conseguiu entrar, né? Vamos ver. Agora, vamos ver se é bom mesmo. Duas semanas depois, ele me chamou para ser sócio dele. Olha isso. Olha isso. Aí, né? A gente virou amigo, etc. Mas o primeiro lançamento que eu tive a oportunidade de tocar depois que eu cheguei lá, foi o La Casa Digital 1. Do Paulo Marçal. Ele caiu direto na minha mão. Porque na época, o Lucas estava como head de tráfego, né? E eu era a pessoa que mais tinha confiança. Então, ele soltou esse lançamento na minha mão. Eu toquei ele completamente inteiro. Desde o começo e foi o primeiro lançamento que eu tive contato. Engraçado isso. Só que, como é que eu consegui tocar, né? De primeira, já, um lançamento desse porte. Primeiro, toda a minha trajetória em relação a filiado, infoprodutos e negócios locais que eu me dediquei para construir uma base sólida. Você, uma dúvida. Você falou assim, esse foi o maior lançamento do Brasil. Na época. Quanto foi na época? Vocês investiram quanto e voltou quanto? Se eu não me engano, a gente investiu 2.5 milhões e voltou 57. 57 milhões, cara. É. São números públicos já. Então, tá de boa. É, já é tranquilo falar. Nossa, isso é incrível. Isso é muito expressivo, esse resultado. E você não tinha nenhuma expectativa disso, né? É engraçado, né? O primeiro lançamento que eu fiz não foi um 6 em 7. Foi acima de 10 milhões de reais de faturamento. Um 8 dígitos. Um 6 em 7. Não bateu nem... Foi bem longe dos 100 mil. E hoje, quantos lançamentos você já participou? 109. 109 lançamentos. 109 lançamentos. Isso é muito, hein, cara? É bastante. Eu cheguei a tocar 17 lançamentos por mês. Pô, mas e aí, pegando essa experiência com lançamentos, e você já participou de alguns com 8 dígitos. É difícil fazer um lançamento de 8 dígitos? Muito. Muito difícil. Porque quanto maior a verba, maior a intensidade que você tem que estar ali em cima. Porque, por exemplo, uma coisa é você investir mil reais por dia. Vamos pegar mil reais e dividir por 24 horas. Vai dar 50 reais por hora. Agora, pega o que eu já tive que gastar por dia. 500 mil reais por dia. Caraca. Você piscou, gastou 30 mil, 40 mil. Passou 2, 3 horas sem olhar a campanha, já tem 60 mil reais a mais gasto no total ali. Muita responsabilidade. É, eu já teve uma vez que aconteceu um bug, um bug não, na verdade é um hackzinho do Google que poucas pessoas sabem que ele gastou 312 mil reais em 30 minutos. Como assim, Matias? Em 30 minutos. Poucas pessoas sabem disso e eu aprendi isso da pior forma, né? Era o primeiro episódio do La Casa Digital 1 e eu fui incumbido da missão de gastar 60 mil reais no Estou Ao Vivo. Naquele anúncio que aparece, ah, você está ao vivo, você está fazendo aí, vai para lá assistir. É, beleza, né? Tudo certo. Não concordo, não acho que é muito positivo rodar esse anúncio hoje, mas beleza, fiz. Só que 5 minutos antes eu fui dar um double check, inclusive deem muito double check nas coisas de vocês o tempo todo, você tem que checar, rechecar e rechecar constantemente. E eu descobri que o pessoal do vídeo tinha mudado o link da live e não tinha me avisado. E o que acontece? Tem que mudar o link da campanha, né? Porque ele está com o link da live anterior que já não está mais disponível. Correto? E aí, o que acontece? Quando você altera uma campanha de tráfego, ela entra em análise. A ferramenta vai lá e vai ver se vai aprovar o que você está rodando ali. E o que aconteceu? A nossa conta era boa, aprova rápido, beleza, né? Rodava muito dinheiro, aprova rápido. Só que, o que acontece? O Google demora quase de 30 minutos a uma hora para te mostrar os dados reais do que está sendo gasto. Isso daí ninguém sabia, eu fui descobrir depois que eu falei, Google, o que aconteceu aqui? Eu estava rodando, né? Rodando e assim, para gastar 60 mil, às vezes tem que colocar muito mais orçamento para ele gastar mais rápido e aí conseguir chegar nos 60 mil. Então, eu cheguei a colocar o orçamento de 500 mil, 600 mil, 700 mil, porque dele gasta proporcional ao dia, para conseguir gastar os 60 mil em uma hora, hora e meia mais ou menos. E aí você pausava depois. Exato. E salvava o dinheiro. Exato. Cheguei, bateu 50 e poucos mil, 60, quase 60 mil ali, pausei. Missão cumprida. Fechei o computador, acompanhei a live do celular e bora dormir. Acordei no dia seguinte e aí abri a campanha e tal, olhei assim o gasto total do dia, tinha gasto 350 e poucos mil no total do dia, né? Em todas as outras campanhas, eu falei, não, peraí, atualizei. Aí eu falei, não, será que eu estou olhando a data errada? Porque acontece, às vezes você pega um período maior de data, assim, eu olhei assim, falei, não, tá, onde é que tá? O que aconteceu aqui? Aí eu vi que naquela campanha, na verdade, ela tinha gasto 312 mil reais. E aí eu fui ver, ela, por exemplo, quando eu pausei, ela estava mostrando 60 mil, só que ela já tinha gasto 150, 180 e ela demorou pra parar de gastar umas 2, 3 horas depois que eu pausei. Nossa. Então o Google, né, quem roda ou quem vai rodar, saiba que ele é um pouco traiçoeiro, tem que tomar bastante cuidado com o Google, porque eu já vi, esse daí foi um dos menores que eu já vi, já vi de 400 mil, já vi de 1 milhão de reais, assim, que as pessoas, né, voou assim, 2 horas gastou 400 mil. Mas prejudicou o orçamento? O lançamento? Não. Não prejudicou em nada. Na verdade, pode ter sido até positivo, porque levou muita gente muito barato pra aula em si, né? E quanto... Continua. Não, eu ia falar que foi a primeira aula, então quanto mais gente, melhor. Quantos lançamentos de 8 dígitos você já fez? Oito. Oito lançamentos? Caramba, é muito, velho. É, pra quem não sabe, o lançamento de 8 dígitos, né, com mais de 10 milhões de reais faturados. É, muito. Tipo assim, eu não conheço, eu não conheci até agora uma pessoa que fez mais, tantos lançamentos de 8 dígitos, assim. Nem eu. Eu também não sei se tem alguém que fez mais. Deve ser uma responsa gigantesca. É, eu já toquei lançamentos de verba de 6 milhões, 5.6 milhões. Tem gente que investe mais, né, mas eu tenho, eu desenvolvi uma, uma... não é nem uma teoria, uma coisa que eu já validei várias vezes sobre a questão do investimento. Né, eu lembro que em alguns lançamentos, onde a gente investiu 3, 4, 5 milhões, eu falei, olha, não comporta. Não faz sentido investir todo esse dinheiro. Investe 2, 1 e pouco, que tá excelente, tá de bom tamanho. Por quê? Porque tem, né, o que que eu faço? Eu faço uma conta baseada no volume de audiência que a pessoa tem. E aí eu faço um cálculo de risco. Por exemplo, vamos supor, eu tenho 100 mil seguidores. Né, caso as pessoas não saibam, é, a plataforma de anúncios, ela cobra baseado no CPM, ela cobra baseado na impressão, então ela cobra por vez que aparece. Então você vai pagar ali uma fração de centavo por vez que aparece. E aí ele te dá um custo por mil impressões, vamos supor que seja 10 reais. Se o tamanho da minha audiência é 100 mil pessoas, então eu vou gastar em média, né, X mil reais pra alcançar essas 100 mil pessoas. Baseado nisso, essas pessoas que já me conhecem, eu entendo que elas são as pessoas mais propensas a comprar de mim, porque elas já me conhecem. Na minha opinião, pelo menos, pra que exista um processo de compra, a coisa mínima que tem que acontecer, tem que existir confiança. Sim. Ponto, ninguém passa o cartão no que não confia. Ou confia na pessoa, ou confia no depoimento, em alguma coisa. Ah, vi uma vez a pessoa e comprei, não importa. Aquela vez foi o suficiente pra você confiar na pessoa. E baseado nisso daí, eu entendo, beleza, 100% seguro eu posso investir isso no lançamento. 100% seguro. Quanto de risco eu quero correr agora? Ah, eu quero correr um risco, né, vamos supor, ok, amarelinho ali ainda. Ok, vou investir 50% e 50%. Então, eu só vou dobrar o investimento, né, baseado naquilo lá que eu vi, que é o que comporta as pessoas que já me conhecem. Então, esse investimento a mais, baseado no risco, seria pra público frio. Pra público frio. Legal. Então, é uma combinação de ambos públicos. Legal. A maioria das pessoas não tem nem clareza de quantas pessoas quentes ou frias que tem ali no meio do processo. E isso daí é um dos maiores erros, porque o lançamento é uma estratégia muito perigosa, né, digamos assim. Você trabalha dois, três meses pra um momento. Porque se, sei lá, cair a luz do universo nesse momento, lascou. Então, você tem que estar muito preparado e com pessoas muito aquecidas. Porque se a pessoa, às vezes, ela é meio fria, ela sai do momento de emoção, você perde ela. Você perdeu ela. Uhum. A live caiu, teu faturamento vai cair uns 40%. E parece que não, né? As pessoas duvidam disso. Tipo assim, e cai mesmo. Eu já vi prejuízo acontecer, porque a live caiu. Lançamento perfeito até ali, tudo 100%, compara tudo lindo, maravilhoso. A live começou a travar, tal, deu uma pequena caída, caiu metade das pessoas, não voltou. Não voltou nem 10% do que tinha. Que dor. Mas aproveitando que nós temos aqui um player de oito dígitos, cara, a gente entrevista aqui pessoas que faturaram um milhão, pessoas que faturaram cinco, oito, nove milhões, mas claramente, quanto mais milhões, mais escasso. Então, você que já participou de tudo quanto é tipo de lançamento, no que se trata de volume de faturamento, o que você vê de diferença em um lançamento de oito dígitos, por exemplo, para um lançamento de sete dígitos ou um seis em sete? Eu costumo dizer o seguinte, lançamento não se faz, lançamento se constrói. Então, você constrói antes mesmo de captar o seu primeiro lead e o resultado. Como é que eu meço se um lançamento vai bater seis, sete, oito, na quantidade de pessoas que estão pedindo por aquele produto? Pela demanda que você gerou, pelo desejo que você gerou. Quando você tem uma legião de pessoas pedindo, de acordo com o tamanho disso, daí você vai faturar. Ah, eu tenho cinco mil pessoas aqui que estão implorando pelo produto. Pode lançar que você vai fazer bem próximo dos oito dígitos. Se você tiver um produto de 2, 3 mil reais aí. Se você tem 300 pessoas, pode lançar que você vai fazer múltiplos seis alto. Mas, ah, ninguém não tem uma alma pedindo pelo meu produto. Pode lançar, mas toma cuidado, investe pouco. Então, nesse caso, olha se eu estou errado. Não seria sobre uma estrutura necessariamente, mas sobre o tamanho da audiência. Olha que engraçado. Todos os oito lançamentos que eu fiz foram com estratégias completamente diferentes. Não existiu em momento nenhum a replicação estratégica nem, né, por exemplo, na Casa Digital 1, na Casa Digital 2. Foram estratégias diferentes. Todos os lançamentos de oito dígitos que eu fiz, sem exceção, foram estratégias completamente diferentes. Eu já vi oito dígitos com uma live só. Já vi oito dígitos com uma série de sete lives. Já vi oito dígitos em formato de reality show. Já vi oito dígitos ao vivo, mas gravado. Né, CPLs gravadas, aulas gravadas. Já vi 100% gravado. Já vi sem nenhum tipo de vídeo. Só carta e outras coisas, que daí entra um outro oito dígitos que eu fiz no nicho de faculdades. É um lançamento que não envolveu esses vídeos, essas lives de forma nenhuma. Só página mesmo. Por falar nisso, como é rodar para uma empresa grande, assim, como que um grupo ser você trabalhou, né, educacional. Porque existem essas estratégias que você falou que são exatamente, assim, diferentes, mas também dão oito dígitos. Então, qual que é... É muito diferente de lançar um player no mercado, por exemplo? Isso daí foi até engraçado, que a montagem da estratégia disso daí foi o seguinte, a gente estava em reunião com... É muito boa essa. A gente estava em reunião com o pessoal, né? Reunião com os cabeças do grupo ser, assim. E a gente não... Tanto eu quanto o meu sócio, a gente não tinha traçado uma estratégia ainda. A gente não estava alinhado em relação a isso. E aí, começou, né? O meu sócio começou falando, não sei o que, tá? Agora o Matheus vai apresentar a estratégia para vocês. Meu Deus! Esse é o grupo ser um grupo bilionário, né? Um grupo multi-bilionário. E aí, o que tu fez? Então, nesse caso, a parte boa, a parte positiva disso daí é que o repertório ajuda muito. Então, primeira coisa. Eu coloquei ali o que a gente ia fazer, que seria um básico bem feito de início. A gente faria um básico bem feito, a gente faria a captação padrão para o time comercial. Só que a grande sacada foi o seguinte. Eu falei, cara, beleza, essa daqui é uma campanha, né? Era a campanha do consumidor, né? Foi em março, abril, alguma coisa assim. E foi muito interessante porque... Eu falei, cara, e se eu fizesse uma carta aberta às pessoas que querem fazer faculdade? E a gente fez uma carta, e a gente colocou muita gente ver essa carta, trabalhou com influenciadores, e muita gente viu essa carta. Era uma carta, assim, três, quatro páginas, que falava sobre faculdade, benefícios, possibilidades. E foi muito bom. A gente só conseguiria bater a meta se tivesse uma conversão, assim, muito acima da média do que eles estavam acostumados. E a gente moralmente bateu. Por que eu falo moralmente? Porque a meta era 9 mil, a gente bateu 8.966 vagas. Muito close, no detalhe. Muito, muito próximo. Bateu, acho que, 12% de conversão. Foi uma... 12% de conversão. Surreal. Ah, pra quem não tem noção, a conversão do mercado é, tipo, o cara que tem 1% de conversão tá convertendo bem. É bom. O cara só converteu 12 vezes a mais. Tipo, totalmente fora do comum. É, não, mas aí entra a questão do conhecimento da persona. Porque o grupo SER, por exemplo, ele é o principal grupo educacional do norte e do nordeste. Sacada que eu tive em relação às agências anteriores foi rodar só no norte e no nordeste. Óbvio, mas eles não fizeram isso. Eles rodavam o Brasil inteiro. Putz. E aí, o que que acontece? Isso daí é inteligência de plataforma de anúncios. Eles costumam entregar onde tem mais gente. Se você coloca um país grande. Então, onde que tem mais gente? No Brasil? São Paulo. São Paulo. Então, boa parte da verba era gasto em São Paulo. E eu falei, bom, norte e nordeste tem gente pra caramba. Minha verba não é era um milhão e pouquinho, dois milhões no máximo. E aí, essa decisão, na minha opinião, foi o que salvou essa decisão de persona. Até a questão de idade, acho que foi até uns 40 anos mais ou menos que a gente rodou também. Essa decisão aí foi, na minha visão, um dos principais fatores que fez a conversão ser tão alta. Fantástico. Porque, por exemplo, eles são os maiores do norte e do nordeste, mas eu não conheço a marca deles aqui. Agora lá todo mundo deve conhecer. São Paulo não conhece, é uma faculdade qualquer aí que às vezes vem pra cá maior de lá e os caras falam, ah, deve ser uma uma rebinha aí, uma qualquer, uma marca paralela, baratinha. E não tem noção, né? Não tem noção que os caras são os maiores de lá. Bom, mas aproveitando que a gente tá falando do seu período aí no Grupo C, você comentou com a gente nos bastidores que em um desses lançamentos você investiu cerca de 2 milhões e voltou na casa dos 80 milhões. Foi bem próximo disso. É verdade isso, cara? É, foi bem próximo. Meu Deus, como é que foi viver essa experiência aí? Não, é, foi justamente nessa campanha, na verdade. Foi justamente nessa campanha, porque era venda de curso de faculdade. Então, 300, 400 reais mensalidade durante 4 anos. Então, o ticket médio é alto, vezes 9 mil, entendeu? Vezes, etc, né? Tem pós-graduações que são mais caras, etc. Então, isso daí é, foi justamente dessa campanha. Mas assim, por exemplo, o que é que se diferencia em você pegar um player do mercado e fazer o lançamento dele pra você pegar uma instituição de ensino e fazer o lançamento dela? Pode falar que não faz muita diferença? É mesmo. Sabe por quê? A minha era tudo diferente. Não é, cara, porque os princípios eles são os mesmos. No caso, é conhecer a persona e verba. Os princípios são os mesmos. Estratégia, eu sempre gosto de pensar a estratégia no formato de passo a passo que meu possível cliente vai seguir até de fato virar meu cliente. Qual que é a trajetória que ele vai passar pra chegar do ponto A ao ponto B? Por exemplo, eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Pra você entender como que eu costumo pensar estrategicamente. Vamos lá, tem uma loja física aqui, vamos supor que tem uma loja aqui na frente, uma ótica, né? A gente tá falando sobre isso antes. Essa ótica, todos os dias tem pessoas que passam por ali. Vamos entender essa ótica como se fosse um perfil do Instagram. Todos os dias tem pessoas passando em frente a essa ótica. Uma pequena parcela dessas pessoas entra nessa ótica. Mas é bem pequena. É a mesma coisa nos anúncios. Milhares de pessoas veem aquele anúncio. Um, dois, três por cento de fato toca naquele anúncio. Ou menos muitas vezes. E dessas pessoas que tocam, o que é o tocar no mundo físico? É a pessoa chamar atenção. Entende? E depois o que acontece? A pessoa pode chamar atenção e não necessariamente entrar. Muitas pessoas tocam e não mandam a mensagem. Muitas pessoas tocam e não veem a página. Isso daí num fluxo bem simplesinho. Qual que é o próximo passo? A pessoa entrar de fato na loja. Ou seja, ela de fato ver a página. de fato ver o site, a landing page, a página de vendas, etc. E ali ela vai ler, vai ter as percepções dela da mesma forma como ela entra na ótica, ela recebe um atendimento, ela vê se a ótica é bonita, tem um cheiro bom, ela tem uma série de percepções. Então, baseado nisso daí, eu começo a entender o seguinte, a partir disso, o vendedor vende, vem atender a pessoa pra fazer a venda. No caso da página, a persuasão daquela escrita vai fazer a pessoa tomar a ação que você quer ou não. correto? E a partir disso, é a venda, é o possível cadastro e aqui também, no caso da ótica, é a compra. O que acontece aqui? Quando eu tô vendendo pouco, como é que eu faço o diagnóstico? Eu olho assim e falo, bom, aonde que tá a principal quebra daqui? Aonde que tem o principal, por exemplo, se 50 pessoas entram e duas compram, peraí, tem coisa de errado. Por que só isso tá comprando? Se 10 mil pessoas passam na frente e 20 entram, peraí, tinha que ter um pouquinho mais de gente entrando. E essas métricas você vai entendendo, esses números você vai entendendo conforme você vai vendo padrões, tipo, ah, normal é isso daqui, como é que eu posso melhorar esse negocinho aqui? Sempre, como é que eu posso ajustar esse parafuso? E esse? E esse? Então, a estratégia em si, pelo menos como eu vejo os fundamentos estratégicos, é pegando um passo a passo. O que eu quero que aconteça? É isso. Beleza, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Qual que vai ser cada uma das etapas que a pessoa vai passar? E a partir disso eu traço qualquer estratégia. Hoje eu não sigo nenhuma fórmula, eu não faço lançamento seguindo produto X, produto Y. Hoje eu olho e falo, beleza, essa audiência, ela gosta do que? Ela faz o que? Qual que é a jornada que eu vou fazer ela passar? Legal. Entende? Eu acho que tem que ter clareza também desses passos, né? Sim. Por exemplo, eu fiz um, eu entendi uma coisa muito interessante sobre os lançamentos. Todo lançamento ele tem cinco passos. Todo lançamento sem exceção. Parou tudo. Dá like. E dá like. E já deixa o like, né? Esse cara vai dar cinco passos se você não perder. E sabe o que é engraçado? Que as pessoas acham que lançamento é uma coisa exclusiva do digital. E não é. Por exemplo, nós estamos hoje aqui, né? Não sei quando que a pessoa vai estar vendo isso, mas nós estamos em novembro hoje aqui na gravação nesse exato dia. E novembro, todo mundo sabe o que acontece em novembro de grande campanha de... Black Friday. Black Friday. Todo mundo sabe disso. Não precisa nem falar. Vocês falaram por mim. Todo mundo. Isso daí é o que eu chamo de inconsciente coletivo. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Todo mundo sabe que dia dos pais é tal dia. Isso daí nada mais é do que um lançamento. Lançamento é uma estratégia que visa pico de faturamento. Pronto. Acabou. Não precisa saber mais o que isso. Muito legal dizer isso. É uma estratégia que visa pico de faturamento. Não é o... Sei lá. A nova coisa que você precisa fazer. Toda empresa física faz lançamentos. O que é, por exemplo, queima de estoque é um lançamento. Sim. Porque é uma coisa que acontece durante pouco tempo e é uma condição única. É verdade. Porque as pessoas elas têm dificuldade de entender que no final das contas o marketing digital é marketing. seja no digital ou no físico o princípio é o mesmo só que são aplicados em mercados diferentes. Um no digital e outro no físico. Olha só que interessante esses cinco passos. O primeiro passo é o convite. Captação ou convite. Todo lançamento ele tem um convite. Físico ou digital. O que é isso no digital? O digital é aquela página que você se cadastra. É aquele anúncio falando vai ter a semana X isso daí é o convite no digital. E no físico é como? Por exemplo no caso da Black Friday todo mundo sabe todo mundo já está automaticamente convidado o convite já está feito. Todo mundo sabe quando é dia dos pais tá feito já o convite. Tem algumas outras campanhas que você precisa fazer uma movimentação maior pra isso. Aí você faz uma campanha de marketing pra chamar as pessoas pra aquilo. E aí o segundo passo é um dos passos mais importantes e que as pessoas mais ignoram que é o passo do aquecimento. Muitas pessoas convidam é igual por exemplo você entrega o cartão de aniversário agora e só vem falar pra cada pessoa mês que vem. E há dois dias do aniversário ou falando você vem vem aonde? Vou fazer o que? O aniversário que aniversário as pessoas não lembram as pessoas não lembram ainda mais na internet por exemplo o que você viu ontem no seu celular de vídeo o último o antepenúltimo antes de ontem não lembra não lembra nem o que a gente viu agora. É a velocidade das coisas então o aquecimento ele visa aumentar o nível de consciência da pessoa durante o processo como? Através de conteúdo através de live através de o que eu chamo de CPL zero por exemplo que é uma como se fosse uma aula explicando o que vai acontecer no evento olha só falando de tal o evento vai ser assim assim você vai aprender isso tal 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 pro cara lembrando tá ali o tempo todo aparecendo pro cara existem várias formas distribuição de conteúdo padrão que você né impulsiona os seus vídeos ali pras pessoas também é uma outra forma de aquecer no caso do do uma Black Friday por exemplo é o que vai acontecer daqui a pouquinho né que é vai começar a rodar vai acontecer Black Friday na Magalu não sei o que não sei o que vai começar a ver anúncio e vai ser só dia tal e etc você começa né a entender aumentar o ânimo de consciência sobre isso o próximo passo é o passo da antecipação o que é antecipação? é quando tá bem pertinho é quando se chama a pessoa dois, três dias antes fulano de tal lembra de mim viu não esquece é aquele falta um X dias no caso do digital é ó vai lá ativar o lembrete isso daí é antecipação tá por último não quarto passo evento principal o grande dia né hoje é o dia da aula hoje é o dia que você vai poder né adquirir aquele desconto que você tá esperando fazer lá quanto tempo e por último o desconto as vagas estão disponíveis muitas vezes o evento principal é junto né por exemplo Black Friday chegou o dia você já pode comprar então evento principal e abertura de vagas são coisas juntas no caso do lançamento chegou o grande dia vai acontecer a aula vai fazer a oferta e depois você pode comprar o quinto passo seria então a abertura de carrinho a abertura de carrinho exatamente então convite aquecimento antecipação antecipação evento principal e abertura de vagas todos os lançamentos sem exceção eles passam por esses cinco passos e você pode montar qualquer estratégia que você quiser pegando esses cinco passos não interessa se é meteórico se é isso se é aquilo não importa todos os lançamentos eles tem esses cinco passos show legal ô Matheus e assim com toda a sua experiência de mercado e todos os seus resultados a sua jornada o que você acredita que uma pessoa precisa saber pra começar no digital olha eu tenho uma eu penso um pouco diferente da maioria das pessoas a primeira coisa que ela precisa saber é que é improvável ela ter resultado em duas semanas três semanas show por exemplo você vai fazer uma faculdade quanto tempo demora pra você fazer uma faculdade um curso e você vai sair ganhando dois, três contos por mês olha lá ainda se você conseguir arrumar emprego e se formando engenheiro numa faculdade ótima ou médico muitas vezes hoje o mercado tá complicado assim digamos assim no digital ele te oferece uma coisa um pouco diferente você pode comprar um curso de noventa e sete reais começar aplicando uma habilidade semana que vem você tá ganhando dois, três mil isso é possível mas não é provável porque a maioria das pessoas não tem habilidade comercial ainda desenvolvida eu acho muito engraçado por exemplo tem gente que fala ah Matheus eu tenho um problema de prospecção aí ela fala é mesmo cara prospecção ela fala é quantas pessoas você prospectou essa semana? nenhuma tá explicado mas então é que tá a pessoa não tem medo de prospecção ela tem medo de tomar ela tem medo da rejeição não é medo de prospectar cara eu acho que essa é a maioria das pessoas definitivamente medo de vender são medos super primários que o multinível quebra multinível ajuda muito quebrar isso daí só que eles todo mundo tem que entender que não importa quem você seja né ah você olha lá por exemplo os grandes players do mercado você olha lá um Thiago Fint um Kaique que são caras que estão né chegaram no auge do que é possível alcançar com o digital não importa eles também começaram provavelmente tímidos do zero com o computador o meu primeiro computador não custava nem 500 reais eu entrei na PLX com esse computador eu trabalhava né é até engraçado por exemplo vocês conheceram a minha esposa né meus filhinhos também durante eu conheci a minha esposa duas semanas depois eu vim pra São Paulo todo final de semana eu ia ver ela e ela morava onde? Cascavel no Paraná são só 13 horas de viagem nossa esse você amava hein de ônibus de ônibus de ônibus você amava ao quadrado sexta-feira à noite eu saia eu chegava sábado de manhã domingo meio da tarde ali eu saia eu chegava na PLX segunda de manhã cara determinado é mas o que que acontece eu trabalhava tipo assim eu fazia minha parte tocava aqueles lançamentos no ônibus com um computador de 500 reais voltinha na internet legal e o computador é engraçado que ele tinha no total o total de memória dele né o celular de vocês com certeza tem mais tinha 32 gigas de memória total naquele computador caramba eu nunca tinha visto um computador daquele jeito foi a primeira vez que eu vi ele era emprestado do meu padrasto olha isso porque eu não tinha dinheiro pra comprar eu consegui ter dinheiro pra comprar alguns meses depois ali que eu comecei a me estabilizar e depois crescer sim isso é legal dizer cara isso é legal porque assim às vezes as pessoas elas se barram muito pela situação atual delas e não fazem nada com isso tipo ao invés de usar isso como oportunidade de de crescimento mesmo elas usam como desculpa muitas vezes elas não dão jeito elas não dão jeito exatamente bom eu vou dar a fórmula que o que eu acho que é a fórmula do sucesso ok pra mim é a fórmula do sucesso isso na verdade não é a fórmula são os princípios né porque eu observei eu trabalhei com pessoas do mais alto nível possível e eu notei alguns padrões que todas elas seguem de forma de forma quase que metódica exato e quais são esses três princípios o primeiro deles é o princípio da diligência diligência é uma palavra que pouca gente conhece mas eu vou explicar pra vocês agora é você entregar o seu 150% pra aquilo que você tá fazendo é você dar o seu melhor sempre com over delivery o que é over delivery? entregar mais do que o prometido por exemplo pediram pra lavar essa mesa aqui então você vai lavar a mesa vai lavar os pés vai lavar o chão por quê? porque você pode fazer isso você pode entregar mais você vai causar constrangimento na pessoa tamanho o valor que você ajudou pra ela e esse é o primeiro princípio que todo grande player que eu conheço tem o cara entrega como ninguém ele gera um valor ele muda a vida da pessoa numa live todo grande player faz isso num pequeno conteúdo ele já consegue causar grande transformação diligência princípio bíblico inclusive segundo princípio o princípio do crescimento contínuo o que é crescimento contínuo? você aprender você melhorar 1% todos os dias todos os dias você tá melhorando você tá avançando 1% que seja lendo uma página de um livro assistindo um pouquinho de um curso sempre crescendo testando uma coisa que você nunca testou antes sentando a bunda na cadeira e traçando uma nova estratégia que você nunca aplicou antes e ninguém nunca te falou porque a maioria das pessoas até um outro princípio que eu gosto de falar saindo um pouco da fórmula do sucesso é o princípio do pensar a maioria das pessoas ah Matheus qual que é a estratégia certa? faz isso o cara vai lá aplica ou não deu certo e aí ele fica olhando pra mim esperando eu trazer outra estratégia pra ele em vez de tá peraí por que não deu certo? ah aqui beleza vou ajustar isso daqui vou arrumar esse parafuso vou testar uma coisa nova esse público vai conectar com outra coisa a maioria das pessoas não pensa um passo a frente só um pequeno adendo e por último o princípio da intensidade porque qual que é a questão? às vezes a pessoa ela é diligente às vezes ela estuda só que ela faz uma vez por semana então se você for diligente se você estudar todos os dias crescer todos os dias aprender algo novo ou fazer algo novo todos os dias e fazer isso com intensidade o máximo de vezes possível por dia dois anos você tá milionário ou você tá muito bem de vida não tem como não tem como é muito legal você dizer isso porque simplifica o caminho do sucesso faz todo sentido porque quando você fala isso já imagina algumas pessoas e os padrões estão lá os padrões estão lá do over delivery de tá ali com intensidade de tá pensando o que tá acontecendo e não só ali vivendo e sendo levado pelo que tá acontecendo então realmente isso aí faz toda a diferença agora imagina pra uma pessoa que acabou de começar no marketing digital é muito difícil desenvolver esse tipo de mentalidade porque ela tá cheia de outras distrações porque na verdade não é por causa na minha opinião não é por causa disso pelo menos é porque tudo na vida acontece baseado em juros compostos como assim juros compostos quando você tá começando no digital qual que é o seu capital digamos assim pessoal cara você tem 100 contos e olha lá você tá começando você não tem nada você não sabe tráfico você não sabe copia você não sabe nem mexer no instagram direito verdade você tem 100 contos 100 contos se você render 10% ao mês dá muita coisa dá 10 reais dá 10 reais não dá nada agora qual que é a questão mês que vem você tem 200 aí já melhora um pouco o juro ali agora a gente vai ter 30 daqui a dois meses ao invés de 10 exato não necessariamente é 10% eu tô citando um exemplo aqui só pra vocês entenderem e a grande questão é o seguinte conforme você vai em pleno daqui a pouco o teu capital é 100 mil e quando você rende meio por cento em cima de 100 mil já é 500 600 mil reais digamos mil de capital pessoal por exemplo por isso que por exemplo às vezes um cara grande com o mínimo de esforço ele faz milhões porque o capital pessoal dele já é gigantesco ele já colocou tanto empilhou tanta pressão já criou tanto já conhece tanta coisa ele fala se eu colocar essa garrafa aqui desse lado eu vou ganhar um milhão de reais e é isso ele vai lá e faz porque ele desenvolveu esse capital essa inteligência ao longo do tempo é como se fosse investir você investe 100 reais no primeiro mês não te dá nada o segundo ou quase nada terceiro, quarto daqui 10 anos você vai estar ganhando uma renda passiva X daqui 20 você está ganhando uma renda passiva 5X e daqui 30 você está milionário é mais ou menos assim que a gente tem que pensar a maioria das pessoas é imediatista ela aplica um mês e fala não dá certo pra mim então calma continua empilhando o seu capital pode ser que você empilhe de 100 em 100 de 50 em 50 ou de mil em mil depende muito da trajetória de cada um a questão é que conforme você vai empilhando em algum momento você chega lá cara, e não tem como você desenvolver isso e desenvolver esse mindset né não se colocando à disposição né não tendo experiências não se colocando pra jogo mesmo verdade por falar nisso a experiência de você ser tenista profissional mudou alguma coisa no seu na sua jornada no digital tipo assim no mínimo detalhe que seja mudou porque assim os profissionais de esporte são muito bem disciplinados né de mentalidade principalmente de alto rendimento eu acho que esse pensamento primeiro disciplina muito forte porque por exemplo com 13 anos né eu acordava sete e pouco da manhã ia treinar num sol de 28 29 graus né tênis normal e depois ia fazer físico sabe aquele negócio que você detesta com todas as suas forças só que eu nunca faltei um treino e nunca dei migué em nenhum treino legal muito pelo contrário eu batia de frente com uns meninos de 18 19 anos que estavam jogando profissional já eu com 14 eu literalmente buscava ser o último que saía e meu pai não tava lá vendo meu pai tava muito longe de lá então independente de eu gostar ou não eu sempre meu pai me ensinou muito isso sempre tem essa mentalidade de fazer o melhor possível com aquilo que você pode então o tênis sim ajudou muito nessa questão de mentalidade e também de entender o processo porque por exemplo o futebol ele é um pouco mais abstrato em relação a isso mas o tênis cara um cara com um ano de tênis ele não sabe quase nada com dois quase nada com três começa a fazer alguma coisinha com cinco dá pra jogar ali um nível dois, três um a dez por exemplo e aí com seis sete anos ele vai começar a jogar um bom tênis alguma coisa treinando com consistência de três a cinco vezes por semana e algumas horinhas então esse passo a passo esse processo essa calma que você tem que ter pra de fato ter resultados por exemplo o principal treino que eu fazia era pegar um cisto de bola assim de duzentas bolas e soltava com a mão assim ó incontáveis vezes pá eu vim e batia soltava com a mão assim bolinha levinho pra quê pra vim fazer a técnica perfeita eu devo ter batido sei lá um milhão de direita um milhão de esquerda né pra ter um um golpe bom e por exemplo quantas campanhas vocês acham que eu subi na minha vida pra indo melhorar 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 quantas copias quantos ajustes eu fiz baseado nessa mentalidade a questão é que é é um pouco frustrante fazer isso por isso que as pessoas não fazem é frustrante é o processo não é tão gostosinho né independente disso tem que curtir o processo tem que aproveitar o processo amor ao processo é um dos meus lemas ame o processo independente de onde você tá porque beleza hoje não é o mais confortável mas daqui a pouco vai ser uma história que você vai contar e a sua história provavelmente vai salvar muita gente porque vai ter gente na sua circunstância vai ter gente que passou por aquilo que você passou eu já recebi muitas muitas mensagens quando eu comecei a contar a minha história das coisas que eu passei e etc de falar cara tentei suicídio três vezes e a sua história me deu força legal isso é muito doido né isso é muito doido isso é muito doido só de você contar a sua história porque as vezes o cara acha que tá sozinho a pessoa acha que ela tá sozinha exatamente muita gente não tem facilidade pra contar a própria história seja porque acha que não vai ajudar em nada ou porque simplesmente ainda tá num processo e não tem coragem de contar de mostrar as dificuldades sabe sim e normalmente as dificuldades que deixa você vulnerável mas é uma vulnerabilidade que conecta é é na dificuldade na verdade que você conecta é no desafio é na emoção que é o triunfo tipo claro que todo mundo vislumbra o triunfo mas o triunfo entre aços é pra poucos mas a dificuldade que tá todo mundo vivendo a todo momento então uma vez que você abre o seu jogo abre sua vida você conecta não tem pra onde correr só que dá trabalho de fazer as pessoas entenderem que cara vale a pena porque as pessoas não tem essa visão dos juros compostos você vê lá na frente sabe o que eu penso cara o tempo vai passar de qualquer jeito sim vai passar de qualquer jeito você vai daqui 30 anos tá com x anos de qualquer jeito não sei qual que a idade de cada um que tá assistindo né por exemplo eu vou estar daqui 30 anos com 55 independente agora como que eu vou estar o que que eu vou fazer hoje pensando no que eu vou ser lá na frente porque eu juro composto é sobre isso é quanto você vai investir hoje e durante quanto tempo pra daqui x anos ter alguns milhões isso é pense na vida você como se fosse um videogame conforme você aprende algo novo é como se você ganhasse experiência é como se você ganhasse possíveis poderes armas novas conforme você vai aprendendo conforme você vai aplicando coisas novas conforme você tá no campo de batalha por exemplo eu até hoje até hoje eu pego muitos projetos de graça que tem a possibilidade de me aprender e não conseguem me pagar pra quê? pra aumentar meu repertório porque eu posso porque eu sei que isso vai fazer diferença lá na frente como já fez meus maiores projetos que eu já fiz por exemplo vieram de um lançamento que eu fiz de graça gerei valor a pessoa me indicou que me indicou pra outra pessoa e eu fechei contrato de seis dígitos acima de cem mil reais por causa de um detalhe como esse e aprendi ainda com 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 aquele trabalho de graça que eu fiz gente sempre você ganha conforme aquilo que você é se você é uma pessoa que tem muito conteúdo é com certeza vai vir e rápido ainda se você vale muito mais do que aquilo que você presta vai acontecer você vai ser pago por isso só que você precisa se construir ao longo do tempo por que as pessoas ganham tão bem por que por exemplo eu consigo entrar num projeto e fechar um contrato de múltiplos seis dígitos porque eu falo uma coisa e eu consigo fazer o cara faturar um milhão a mais eu falo eu faço uma coisa um detalhe ele por exemplo já aconteceu de eu pegar um player que investiu um milhão por mês no primeiro mês eu já baixei o preço de lead dele pela metade primeiro mês então o que aconteceu ele economizava quatrocentos mil reais em média por mês só por um negócio que eu ajustei nossa e ao longo do ano são cinco milhões praticamente que ficam no bolso dele pra quem sabe outro lançamento outras estratégias que ele pode utilizar exatamente tá aí o valor agregado né é o capital intelectual que a gente tava falando mais cedo que você tem que construir passo a passo sim perfeito bom mas com toda essa experiência que você já teve você já trabalhou com e-commerce infoproduto tudo quanto é coisa pra galera que tá iniciando qual você acha que são as melhores alternativas pra iniciar no marketing digital né olha eu gosto é que tá a maioria das pessoas não tem capital pra começar a maioria das pessoas às vezes não tem nem 197 297 pra comprar os cursinhos baratos que tem no mercado o que que acontece eu sempre vou recomendar as pessoas começarem prestando serviço de alguma forma né como gestores de tráfego como copywriters pra quê pra você ganhar experiência o primeiro passo na minha visão pra pessoa ter resultado no digital de verdade é ela aprender as habilidades na minha opinião o que eu já vi opinião não baseado nas coisas que eu já vivi de grandes players do mercado né grandes lançadores grandes experts todos eles tem conhecimentos intermediários sobre todas as partes do processo eu consigo sentar por exemplo com o Paulo Marçal e conversar de tráfego com ele ele entende de tráfego ele entende de copy ele entende do que tá acontecendo de cada etapa de cada processo ele sabe ele só não vai aplicar porque o capital dele tá em outra coisa ele é bom em outra coisa né assim como grandes estrategistas a maioria dos estrategistas começou como gestor de tráfego eu penso por exemplo que aquilo que você não conhece te domina por exemplo eu sou um lançador eu faço lançamentos eu não sei nada de tráfego você vai contratar um gestor de tráfego ele pode acabar com o seu lançamento porque ele não tem o conhecimento então a primeira coisa que eu sempre recomendo é você ter a sua base ter uma renda que vem assim ou sim através da prestação de serviço e a prestação de serviço ela é muito simples de fazer pode ser negócios locais pode ser para infoprodutores não importa mas ganhar um valor fixo para você ter uma renda mensal e aí você pega essa renda você pode fazer que nem eu por exemplo que foi mercado de afiliados que é uma coisa que você pode começar sozinho por exemplo e por exemplo pegar esse dinheiro que você ganha nos negócios locais e investir no mercado de afiliados para ir se preparando nos infoprodutos e logo logo rodar um PLR alguma coisa assim porque senão você vai acabar se frustrando eu gosto sempre de começar através da prestação de serviço tanto que por exemplo em alguns cursos que eu já tive contato de coisas de escala por exemplo as pessoas falam beleza você quer escalar ok mas cara pega uns clientes de negócio local aqui para você ter dinheiro para você investir é uma coisa que faz muito sentido fazer como eu comecei para que elas comecem de uma forma coesa e claro sem jogar os pés pelas mãos de fato com uma renda consistente concisa e consiga realmente construir uma base show legal você comentou aí uma frase que eu queria que você desenvolvesse mais uma dela que é bem legal que é lançamento não se faz se constrói por que que você fala isso quais foram as as experiências que te levaram a pensar dessa forma show primeira coisa eu fiz muito lançamento eu vi lançamentos nas mais variadas circunstâncias possíveis uma delas por exemplo onde existia uma demanda reprimida muito grande existiam muitas pessoas querendo aquele produto já em outras circunstâncias lançamentos que já haviam acontecido dois meses depois pegar essa pessoa e lançar de novo e também pessoas que nunca tinham lançado antes o que acontece quando você pega por exemplo alguém que recentemente lançou ela tem cinco milhões de seguidores não importa a demanda dela já foi parcialmente colhida pra você ter uma ideia o melhor lançamento que eu já fiz na minha vida operacionalmente falando foi uma das minhas maiores frustrações por que? porque entre os lançamentos o grande segredo tá o que você faz entre os lançamentos o quanto de audiência você consegue popular entre os lançamentos a gente investiu três milhões de reais assim parte estratégica e de tráfego foi uma foi maestria foi o melhor que eu já toquei operacionalmente falando foi o melhor assim disparado investimos três milhões de reais expectativa dez quinze vinte acima dos oito dígitos e faturou três e meio e aí eu fui eu falei cara fiz tudo certo o que aconteceu? até lançamentos que eu não esperava que ia acontecer lá atrás bateram e esse aqui que eu tinha certeza não bateu aí eu fui olhar entre um lançamento e outro o expert tinha ganho sete mil inscritos e nos lançamentos de oito dígitos ele tinha ganho duzentos mil inscritos aí eu falei tá aí tá aí a questão ele não renovou a audiência nós estamos lançando para as mesmas pessoas não tem demanda para toda essa verba então a questão da construção de lançamento ela vem da parte da questão de criação de audiência criação de audiência como você ganhar seguidores inscritos qualificados que tem a possibilidade de comprar os seus produtos eu gosto de falar de oito formas inclusive será que eu falo essas oito formas ou não? será? eu acho que a galera devia dar um like nesse vídeo para o Matheus falar essas oito formas até porque quem sabe fazer e pôr em prática essas oito formas eu acredito que venda mais não é Matheus? e se vende mais acontece o que? se a pessoa vende mais ela pode participar da competição de faturamento que está rolando inclusive nesse exato momento se você não sabe já abre o seu dashboard da Q-Fi ali na barra esquerda você vai poder se inscrever e quem sabe é você que vai estar pilotando um dos super carros das postes ou Lamborghini que a gente está dando para os vencedores então corre lá corre lá e aproveita e ouça os oito oito passos? os oito passos oito passos que o Matheus vai falar agora é assim gente isso daqui é o que eu implemento nos projetos mais grandes que eu já estou aqui nos projetos que eu que bateram oito dígitos são coisas que realmente baseado em observação e teste eu acabei desenvolvendo e o mais engraçado de tudo isso é que são coisas que a gente até já tem contato mas a gente não olha muito para isso por exemplo a primeira forma é e-book Matheus ninguém lê e-book não tem não importa não é sobre ela ler sabe sobre o que que é é você pegar a pessoa levar ela para fora da plataforma ela deixar os dados dela ali e baixar esse e-book e aí tem uma outra questão aqui você pode brincar você pode por exemplo colocar uma coisa paga aqui para a pessoa tipo assim seu e-book está chegando mas olha só eu tenho um vídeo aqui para você e aí uma ofertinha que costuma vender alguma coisa ali só para minimizar o custo não importa não coloca nada não tem problema nenhum mas a questão é o que que você vai fazer depois com essas pessoas quais e-mails ela vai ver o que que você vai mandar para ela de conteúdo que campanha que você vai rodar para essa pessoa porque a pessoa te ver hoje no Instagram e eu vou falar sobre isso na sexta ou sétima forma não quer dizer mais nada as pessoas não consomem mais conteúdo pelo Instagram elas passam tempo as pessoas não consomem mais conteúdo hoje é arrastando assim as pessoas consomem conteúdo no YouTube no Instagram elas não consomem mais conteúdo então você rodar ali conteúdo no Instagram não é mais uma coisa que eu costumo fazer na verdade eu costumo dizer que isso daí é fritação de dinheiro você quer fazer um bom churrasco assim quer pegar 100 mil 200 mil e fazer um bom aproveito dele fazendo isso cara pega e coloca numa churrasqueira mas não coloca nas campanhas de vídeo e etc eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco e o passo 2 basicamente é parecido o processo ele é parecido tem um pequeno ajuste em vez de ser book é um mini curso pode ser um curso mini curso de uma aula 3 aulas 5 aulas existem algumas possibilidades mas pra que? a grande questão não é a o cara porque qual que é a questão principal né a pessoa não consomem mais conteúdo no Instagram então basicamente a gente leva ela pra fora da plataforma ela realiza um cadastro e aí entra um segredo importa muito o que você vai fazer com ela depois os e-mails as campanhas que você vai rodar as comunicações via WhatsApp entre outras coisas porque aí você qual que é o grande segredo das vendas na minha opinião é o BRV primeiro passa pelo branding depois pelo relacionamento que aí entra a confiança só pra depois acontecer uma venda legal então esse mini curso ele tem várias possibilidades né e eu gosto muito de fazer ele porque as pessoas ah vai assistir meia aula não importa a pessoa ela realizou uma ação grande em relação a você ela viu uma página ela deixou os dados ela preencheu e ela assistiu metade de uma aula que seja então ali o nível de consciência dela tá muito maior ela vai lembrar de você depois e é muito muito interessante o que você pode fazer com ela depois na geração de relacionamento depois o webinário o webinário normalmente ao vivo o webinário é uma live que você marca e faz num ambiente fechado pode ser via zoom pode ser via existem algumas ferramentas que fazem um webinário então você vai convidar as pessoas para participar de um webinário precisa vender alguma coisa não você pode só fazer um aulão para geração de valor e isso daí você vai ter x pessoas lá e você vai começar a fomentar algo um pouco maior você vai ter gerado valor para aquelas pessoas essa forma ela também é muito importante muito interessante eu gosto mais das duas primeiras no primeiro momento mas o webinário ele é para ser usado ali vamos supor uma vez a cada dois meses uma vez por mês não necessariamente para vender mas focada em criação de audiência quarta forma é lives não tem como se você for olhar por exemplo pegar como exemplo o Pablo Marçal hoje o Pablo está fazendo duas lives por dia e daqui a pouco ele vai fazer um grande lançamento ele chama isso de empilhamento de pressão ele aparece muito gera muito conteúdo duas vezes ao dia para de fato conseguir então por exemplo você fazer lives de forma consistente seja uma vez por semana uma vez por dia mas de forma consistente você vai crescendo esse bolo de pessoas vai crescendo aí você pode rodar anúncios você pode criar comunicações para avisar as pessoas dessas lives é muito muito importante e relevante você fazer isso depois disso o meu preferido de longe um produto de ticket baixo esse seria o quinto esse seria o quinto produto de ticket baixo é o meu favorito por quê? porque a pessoa compra alguma coisa quer ação maior do que a pessoa passar o cartão já confiando em você para daí consumir alguma coisa sua é verdade então produtos perpétuos ali de até R$197 pode ser R$27 R$47 R$67 R$97 R$147 até R$197 é o que eu recomendo as pessoas fazerem para de fato criar audiência aqui o objetivo não é nem lucratividade aqui você pode empatar ou ter um prejuízo controlado não tem problema nenhum aqui o objetivo é a criação de audiência porque você começa a criar base a trazer clientes e essas pessoas consequentemente confiam em você elas tem a tendência a assistir aquilo que você está que ela comprou de ti então isso daí acaba sendo muito proveitoso inclusive quem fez isso com maestria o próprio Pablo ele tem lá os ebooks dele que vendiam um milhão no orgânico era impressionante o que vendia aqueles ebooks as canecas as coisas livros físicos livro é uma coisa por exemplo Paulo Vieira é outro os livros dele são todos bestsellers isso daí é uma porta de entrada surreal é o abre carteira dele nossa é surreal pro pessoal pagar milhares nos treinamentos ao vivo surreal porque você lê aquele livro o livro já te transforma e é tudo bestseller tudo está nas livrarias essa porta de entrada aí é o que? 30 reais 40 reais inclusive leiam é essencial que vocês leiam eu adoro ler e ah não gosto leia uma página por dia que seja mas leia e a sexta forma aí já entra nas formas que digamos assim são as formas que eu não gosto tanto mas é importante falar porque o mercado fala muito delas acho que é muito importante que as pessoas saibam uma opinião diferente mas que não é aquela opinião não faça mas assim faça entenda isso e aí você decide que é o seguinte vamos lá a sexta forma botão impulsionar que é o famoso botãozinho azul lá do Instagram traz seguidores? traz qual é o problema? você consegue não é rastrear a palavra certa mas você consegue segurar muito pouco porque o Instagram não sei se vocês já perceberam tem muito entra e sai todo dia você ganha e perde um volume X de seguidores todos os dias você ganha 20 perde 30 ganha 30 perde 20 e fica ali e no final das contas você tem um saldo positivo ou negativo todos os dias isso acontece quando você coloca dinheiro você vai ter lá por exemplo 100 seguidores com 100 reais 1 real por seguidor só que daí quando você vai nos seguidores reais você ganhou 100 e perdeu 40 50 60 às vezes até mais fora que por exemplo você pegou esse seguidor e você não sabe se ele ficou não tem como saber se ele ficou é impossível então eu entendo como uma estratégia que sim vai trazer seguidores provavelmente no final das contas o saldo fica positivo sim mas é uma coisa que eu por ter pouco controle eu prefiro rodar outras coisas às vezes numa circunstância x, y conteúdo muito bom alguma coisa muito específica bomba lá eu não tenho problema também eu uso mas é importante ter isso em mente porque muitas pessoas fazem só isso a sétima forma é uma das essa daqui não sei se tem alguma usabilidade pra ela mas muitas pessoas falam dela que são as campanhas de visualização de vídeo video view é essa daí mesmo essa daí é o famoso normalmente o famoso fritador de dinheiro e seriam campanhas de youtube? não ainda não ainda não cheguei assim todas as iscas podem ser rodadas no youtube também eu tô falando especificamente aqui de impulsionar no instagram e essa de vídeo do instagram a de vídeo do youtube eu já vou falar entendi mas essa de vídeo qual que é o problema? baseado no comportamento atual do instagram a minha recomendação é não rodar isso pra criar audiência pra rodar pra público frio porque as pessoas não consomem mais conteúdo no instagram pode ser que ela clique ali não sei o que pode mas você não vai ter nenhuma mensuração disso não vai conseguir saber e tem uma coisa muito importante as pessoas veem um vídeo elas não lembram do que elas viram então você vai eu já e assim eu não tô falando isso da boca pra fora eu já fiz testes em 10 lançamentos em 8 lançamentos simultâneos na verdade eu peguei 5, 6 vídeos rodei peguei esses 5, 6 vídeos e fui captar lead em cima deles eu cheguei a pagar de média 10 vezes mais caro no meu lead de média 10 vezes mais caro e eu em projetos alguns deles eu gastei 100 mil reais em 30 dias nesses vídeos gastei 10 mil reais em alguns outros projetos 2 mil reais em outros projetos e aí em cada um dos projetos eu peguei o vídeo e rodei a captação específico praquilo lá inclusive até fazendo funil de vídeos a pessoa tinha que ver um pra ver outro pra ver outro então assim eu falei cara, beleza vamos testar todas as formas e eu paguei de média 10 a 20 vezes 10 a 15 vezes de média mais caro no meu lead do que captar um lead frio e aí eu entendi uma coisa eu falei cara as pessoas não lembram eu pegar essas pessoas que viram esse vídeo não interessa se viu inteiro se não viu porque tem muita gente também que deixa ali rolando e vai fazer outra coisa e aí já e aí não não continua ali mas eu entendi que na verdade essas pessoas elas são falsos visualizadores elas não realmente assistiram estão ali interagiram etc antigamente isso poderia acontecer né antigamente isso poderia funcionar porque os custos de anúncios eram mais baratos e fazia muito mais sentido né baseado no contexto as pessoas consumiam conteúdo a inteligência da plataforma era outra hoje em dia pelo nosso comportamento e pelo alto custo eu não rodo pra público frio isso em hipótese nenhuma público frio é quem não te conhece ainda agora eu faria em uma circunstância de pegar as pessoas que já me conhecem e mostrar os anúncios os seus anúncios pra ela aí faz mais sentido aí faz mais sentido aí eu acho que eu acho que dá pra fazer porque daí a pessoa já tá ali ela já te conhece ela vê um outro vídeo seu vai aumentar porque eu vejo a compra como uma barrinha de videogame também toda vez que a pessoa tem algum impacto em relação a você seja seja um conteúdo seja num numa página num site numa live aumenta um porcentinho aumenta um porcentinho quanto mais próximo do 100 maior a chance da pessoa comprar né então essa é a minha questão sobre as campanhas de visualização de vídeo e na verdade são nove formas vai ter uma de bônus é o over delivery vai ter uma de bônus mas ó a oitava forma são as campanhas de vídeo discover ou in feed do youtube que são aquelas que aparecem nos recomendados essa campanha é muito boa o Erico Rocha adora fazer essas aí é é uma campanha excelente pra você criar audiência no youtube porque no youtube as pessoas consomem conteúdo simplesmente por um fator de comportamento de plataforma em uma não funciona na outra funciona pra caramba é impressionante é bem simples é só colocar o objetivo lá o vídeo que vai dar certo não precisa pensar muito em relação a isso não e a nona forma essa daqui é um pouco mais específica mas é interessante também é você fazer lançamentos exclusivamente frios com o objetivo específico de criar audiência você pegar por exemplo você tá acostumado a investir 10 mil reais no lançamento pega 2 mil e faz o lançamento só pra gente fria só pra trazer a gente nova a ideia aqui é gastar os 12 mil mesmo sem intenção de lucro sem intenção de lucro é realmente pra criar audiência legal usar os princípios do lançamento fazer um lançamento mais enxuto mais simples talvez com uma aula só e criar audiência com isso fantástico o ouro foi deixado aqui na mesa eu espero que você tenha deixado o like nossa 9 formas primeiro eu tava esperando o 8 então já teve o over delivery já teve um bônus a mais mas cara é realmente muita experiência eu fico pensando aqui desses 109 lançamentos que você já participou e todos esses anos de marketing digital se você conseguisse se sintetizar os principais aprendizados que você teve com o mercado quais que você pontuaria pra gente primeiro você não pode brigar contra o hype né contra o contra o contra o que tá no mercado ah eu vou lançar isso aqui porque eu acho que é interessante vai vender peraí o que o mercado tá falando disso é como se o é como se a gente visse o mercado como se fosse uma força maior que rege tudo você vai contra o que o mercado tá falando é muito difícil você quebrar o que todas as pessoas tão pensando ou o que todo mundo tá falando por exemplo é igual você querer falar de outra coisa que não fosse política na época de política é a mesma coisa é muito complicado você ir contra aquilo que o mercado tá trazendo em si uma outra questão é o seguinte você precisa você precisa ter a mentalidade e sempre fazer muita pesquisa você precisa perguntar pra sua audiência o que que ela quer o que que ela não quer o que que tá acontecendo o que que não tá a maioria das pessoas falha nisso ela ah vou fazer um lançamento agora mas ela não tá olhando pra audiência ela não perguntou ela não tá vendo o que que tá acontecendo no contexto como um todo então perguntar pras pessoas é muito importante a maioria ah eu quero lançar um outro produto beleza pergunta o que que as pessoas querem elas vão te falar o que elas querem elas são impressionantes as pessoas falam e ninguém quer escutar ah você quer bola beleza ó toque a garrafa elas fazem isso e depois reclamam porque que o lançamento não deu certo é muito doido não dá pra entender o que acontece e com certeza com certeza focar naquilo que você faz entre os lançamentos pra mim esse é o ouro do ouro do ouro do ouro porque assim eu não fiz só lançamentos eu toquei vários tocos vários perpétuos já toquei PLR e-commerce já fiz drop também então já eu atuei um pouco em cada uma dos em cada um dos mercados possíveis dentro do digital e eu vejo que se tratando de lançamento primeiro veja lançamento como uma estratégia de vendas não como um negócio não paute a sua toda a sua o seu faturamento ou o seu negócio só fazendo lançamentos mescle lançamentos com perpétuos principalmente quando você vai construir alguém quando você vai construir um projeto tenha alguma coisa faturando todos os dias e venha com alguma outra coisa que vá ter picos de faturamento pros lançamentos e sempre foque muito use uma dessas nove formas pra criar audiência entre os lançamentos e não adianta querer investir dois mil aqui e cem mil no lançamento você precisa investir de forma proporcional essas coisas aqui talvez elas sejam um pouco complexas mas conforme as pessoas vão dando os passos elas vão ver que isso faz muito sentido com certeza talvez elas não estejam no momento de conectar isso daí mas guarda essas informações porque em algum momento vai fazer vai ficar aí no youtube porque aulas foram dadas inclusive temos uma caixinha uma não tem algumas perguntas da caixinha de perguntas que a gente abriu no instagram você pode responder pra gente? claro a primeira pergunta aqui é do Luan underline barreto como prospectar um expert? como encontrá-lo? olha eu sempre gosto muito do princípio da geração de valor primeiro como encontrar um expert? você precisa através de pesquisas no youtube você vai pesquisar nichos que você se identifica talvez pesquisa no instagram por exemplo ah eu quero pegar um expert de day trade por exemplo então vai lá e pesquisa coloca day trade no instagram day trade no youtube e a grande questão é como chegar nesse cara? eu sempre gosto de entender qual o problema que eu posso resolver desse cara aonde que eu posso atuar de alguma forma que eu vou resolver algum problema dele porque ali ele vai entender tá beleza esse cara ele sabe de alguma coisa se eu chegar oh eu sou um lançador eu queria lançar o seu produto e nós vamos fazer muitas coisas juntos isso daí é uma abordagem fraca todo mundo faz isso agora a questão é ô falando de tal eu vi aqui que seus anúncios estão rodando num formato x cara vai lá pede pro seu gestor ajustar isso e isso né faz um criativo mais assim ó eu escrevi uma ideia aqui pra você grava isso daqui vai funcionar ó isso dura da sua página se você inverter isso daqui vai dar certo aí o cara ô como é que funciona o seu trabalho é bem assim é bem assim só que qual que é o problema disso você precisa investir tempo em falar beleza onde é que eu posso resolver um problema pra esse cara todos os grandes projetos que eu já fiz na minha vida foi resolvendo foi fazendo algo assim foi o primeiro gerando valor foi as vezes fazendo algo de graça e falar tá beleza como é que eu faço pra trabalhar com você eles que sempre me pediam eu não prospectava ninguém só pelo princípio da geração de valor legal legal foi assim que o André que tava aqui com a gente me prospectou ele falou cara olha o seu pixel tá assim a sua página tá assim e a gente falou nossa como é que esse cara sabe essas coisas vamos marcar uma call aqui cara quero entender o que você tá falando legal gerar valor olha a gente tem aqui uma pergunta do arroba eujardelbarbosa como que o Matheus organiza os investimentos de tráfego que são mais de 7D é uma loucura olha ele falou não não é assim é muito intenso é uma loucura na verdade eu não vi aqui é muito intenso né é muito intenso é um projeto de tocar muito mas assim como que funciona a organização primeiro eu preciso entender qual é o período que eu tenho pra fazer aquela campanha acontecer e aí parece que é que é difícil mas não é vamos lá vamos supor que eu tenho um milhão de reais pra gastar em 30 dias então baseado nisso eu entendo que eu vou ter aproximadamente 30 30 e poucos mil reais por dia pra gastar e se por exemplo no dia se a minha meta por exemplo é x reais por lead e eu tô captando acima eu não tô conseguindo comprar aquele lead naquele preço que eu gostaria lead é a oportunidade é o cadastro né eu preciso fazer o seguinte eu preciso arrumar formas pra compensar esse orçamento pô tô gastando 10 mil devia estar gastando 30 e aí eu vou fazendo uma tipo assim uma conta que lá lá se faz quase que em tempo real pô gastei 10 mil então falta x pra gastar eu tenho tantos dias então eu sempre sei quanto que eu preciso gastar por dia e a partir disso daí eu vou controlando eu vou controlando ah eu posso consigo gastar mais hoje eu vou lá e gasto e só que sempre 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 entendendo algumas coisas eu quase sempre quando eu chego em projetos com verba de milhão eu abaixo a verba sabia? sério? sério por causa daquele princípio que as pessoas elas definem a verba assim baseada no além ah quando você vai investindo no lançamento ah eu vou investir um milhão porque o último eu investi 500 mil ah mas peraí qual que é o fundamento real de você investir um milhão? por que que você tá investindo a maioria das pessoas elas definem verba baseada em três coisas no quanto elas querem faturar e elas colocam naquela planilha ridícula de lead conversão e etc né completamente ridículo isso aí vai dar ruim em algum momento com certeza absoluta a segunda forma é quanto elas faturaram no lançamento anterior não dá pra usar como base porque você rapelou aquela demanda você já colheu aquela demanda e terceiro no quanto algum fulano de tal investiu a maioria das pessoas define verba assim então a maioria das vezes eu olho e falo cara a audiência dele é desse tamanho isso daqui é um lançamento essa verba é um lançamento seguro então a partir disso daí eu vou ver beleza é tanto pra público quente é tanto pra público frio é isso que eu preciso gastar por dia e eu sei exatamente quanto que eu preciso gastar em público quente quanto que eu preciso gastar em público frio quanto que é a verba diária preço por lead que eu quero pagar meta de leads então eu tenho todo esse controle de forma simples parece complexo mas se você for parar pra pensar é um raciocínio extremamente simples legal legal pergunta do Felipe underline Bodé Bodé vocês não me ajudam com esse nickname aí né por favor campanha link direto grupo do whatsapp mais 300 cliques e ninguém no grupo qual você acha que é o erro essa daí é muito óbvio na verdade se você for pra pensar é muito engraçado o facebook as plataformas de tráfego elas te dão mais daquilo que você quer daquilo que você pede por exemplo pra quem não sabe no que entrou numa ferramenta de tráfego existem vários objetivos você pode fazer a pessoa só visualizar o anúncio é isso que você quer beleza você pode fazer a pessoa clicar no anúncio você pode fazer a pessoa visualizar uma página um site você pode fazer a pessoa realizar uma conversão que é realizar um cadastro uma compra alguma coisa assim você que escolhe isso de acordo com a sua estratégia vou repetir facebook as plataformas de tráfego na verdade elas te dão mais daquilo que você pede ele falou aí ó campanha de cliques quando a pessoa faz uma campanha de cliques ele está pedindo o que pra plataforma cliques então a pessoa vai chegar vai clicar no anúncio e a não ser que seja absolutamente interessantíssimo e surreal ela não vai dar o próximo passo ela vai clicar e vai vazar ela vai clicar e vai vazar porque dentro das plataformas as pessoas elas tem um comportamento e o facebook sabe disso ele vai mostrar pros clicadores legal não pras pessoas que convertem ou que vão pro grupo por isso que quando eu vou fazer captação pra grupo por exemplo eu sempre roto com minha página de captura porque no mínimo eu vou na minha página de captura ele se cadastra tal na minha página de obrigado tem um botãozinho lá e ela vai pro grupo depois porque senão você vai ter um monte de clicador ali e aqui não vai pro grupo e não entende porquê legal gostei dessa pergunta do qual o erro né tá aí o erro filipão é arroba luanderline barreto o que compõe uma boa estratégia de tráfego o que compõe uma boa estratégia de tráfego cara primeiro são dois princípios o princípio do passo a passo de você diluir o ponto A e o ponto B aonde as pessoas estão e onde você quer chegar e a partir disso criar esse passo a passo pra pessoa você precisa meio que criar a escada isso parece um pouco abstrato mas não é você entender por exemplo ó eu tenho um produto de emagrecimento aqui eu quero vender esse produto beleza o que eu preciso pra vender eu preciso de uma página de vendas nessa página de vendas ela precisa ter um botão pra check out ela precisa ter essa estrutura ela precisa ter depoimento então beleza você tá traçando o passo a passo eu preciso de um criativo que chame a atenção então a partir disso eu vou montar um passo a passo que faça sentido porque muitas pessoas viajam na maionese é muito mais simples do que parece mas as pessoas viajam na maionese assim de um jeito surreal por exemplo ah eu quero sei lá eu quero fazer venda de algum produto aí a pessoa sei lá roda uma campanha pro whatsapp e aí manda pra um robô e vai pra uma outra página não peraí qual que é o passo a passo mais simples o que vai fazer sentido pras pessoas aqui dentro pô anúncio tem que tá conversando com a página página compra acabou então o que eu quero e a partir disso você traça o passo a passo é como se fosse uma você vai de forma reversa traçando o que faria sentido a pessoa passar ou não e aí ah não funcionou aí você vai fazer o seguinte você vai falar beleza onde não funcionou e o que eu tenho que melhorar pra funcionar e aí entra um processo quase que infinito de melhoria contínua quase nunca quase nunca vai acontecer da gente acertar a primeira na primeira estratégia que a gente testa quase nunca acontece a primeira campanha que a gente sobe quase nunca acontece dela ser boa legal show pergunta do arroba ima ponto da abundância abundância é vocês são muito criativos cara preciso parabenizar como posso fazer minha primeira venda ainda hoje como posso fazer minha primeira venda ainda hoje olha tem algumas possibilidades a primeira possibilidade é você chamar alguém da sua família e vender no whatsapp pra ela alguma coisa que ela precisa não é brincadeira isso mas o que você faz beleza você pega algum produto que você sabe que alguém próximo você tem esse problema e vende pra ela por quê porque essa pessoa já confia em você só que qual que é a questão essa venda ela só vai servir pra te desbloquear pra você desbloquear os seus primeiros resultados pra você ver uma notificação que é uma coisa que é muito impactante pras pessoas que estão começando pra dar uma virada na chave então essa ideia é uma forma muito legal eu vendia por exemplo os calçados das minhas amostras lá na época eu vendia pra minha mãe pra minha avó isso era muito massa os primeiros produtos digitais que eu vendi também eu vendi pra amigos tenistas e etc aí depois eu comecei a vender através do tráfego eu vendia alguns pra amigos eu falei ó achei um negócio aqui era só esse link que doideira pessoal olha que tipo por acaso é por acaso caí aqui olha que ebook legal e aí saiu uma venda eu falei olha que top mas é essa é uma forma a outra forma é você pegar um produto de alta atração um produto que ele tem uma dor muito alta e que seja de um ticket baixo tipo um ebook de receita pra emagrecer por exemplo alta dor ticket baixo né a chance de vender é muito maior não espere lucro diretamente você vai vender é muito mais fácil né você vai conseguir vender ali e tal e vai ajustando pra aumentar a lucratividade só que essas coisas essas duas estratégias você pode usar ainda hoje e vender ticket baixo alta dor ou né pegar alguém da família que tem alguma dor e resolver pra ela com algum produto que você tenha em mente legal já dá pra vender hoje literalmente com certeza cara que papo engrandecedor Matheus muito obrigado pela sua presença e nós costumamos finalizar o nosso podcast com uma pergunta reflexiva topa responder pra gente claro então vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio mas esse anúncio ele não vai ser só disponibilizado nas plataformas tradicionais que você tá acostumado a mexer então facebook google ads ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis sejam eles digitais ou físicos então esse anúncio vai estar em outdoor em panfleto em rádio tv além das plataformas que você já utiliza esse anúncio ele vai ser direcionado pra galera que tá iniciando agora no digital então que mensagem você colocaria dentro desse anúncio que mensagem interessante vai rodar em tudo né vai rodar em tudo cara eu colocaria ame o processo ame o processo ame o processo e um cara assim trabalhando no digital no computador aqui óculosão ame o processo porque é sobre isso sabe eu lembro quando eu tava 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 na casa da minha mãe ainda computador de 500 reais acordando 5 da manhã dormindo 11 da noite cara eu tava curtindo aquilo lá mesmo com um saldo super negativo endividado ferrado cara faz parte daqui a pouco vai passar daqui a pouco vai passar eu quitei as minhas dívidas legal qual que é o próximo passo daqui a pouco vai passar daqui a pouco eu vou comprar um notebook bom daqui a pouco vai dar certo daqui a pouco eu vou começar a faturar de verdade vai vai chegar deixa eu curtir o meu momento porque tá difícil ótimo é muito louco isso porque por exemplo pra uma pessoa que nunca tocou uma verba grande e ela pegar isso pela primeira vez é uma coisa quase que louca a pessoa vai ficar maluca como eu fiquei no meu primeiro lançamento hoje eu pego um projeto de 5, 7, 10 milhões de verba e é simples toco com o pé nas costas 350 campanhas rodando ao mesmo tempo e pra mim é simples só que eu já me lasquei que nem um maluco pra chegar nisso daí então curtir o processo porque é engraçado né quanto mais você sofre no processo mais você vai estar preparado pra ter o resultado que você quiser pode ter certeza toda pessoa de grande sucesso se lascou bastante só que é curte curte o desafio curte a estratégia que não deu certo curte fala cara por que isso aqui não dá certo não tem como eu preciso resolver esse enigma eu preciso dar um jeito de dar o próximo passo eu preciso dar um jeito de vender pra essa pessoa e vai acontecer vai acontecer se divirtam legal é top de dizer isso porque no final das contas a gente vive em um mercado que vibra muito no sonho né fica milionário mudar de vida mas ainda assim você vai ter de passar pelo processo não adianta só ficar esperando o final se você não estiver disposto a andar no caminho então legal boa mentalidade obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento e a sua jornada aqui com a gente eu tenho certeza que vai ajudar milhares de pessoas espero mas não acabamos porque temos presentes temos presentes temos presentes do Matheus é claro que temos presentes olha só no final de podcast a gente dá um presente pros nossos convidados e tem presente pra você e pra Cris inclusive depois vai deixar pra ela é pra quem não sabe eu sou casado e tenho dois filhos já né lindos incríveis fofos o Thomas e a Louise isso aí foi uma meta que eu tracei com 17 anos que aos 23 eu ia ter filho deu certo deu certo hoje eu tenho 25 olha só que maneiro temos aqui uns mimos pra vocês essa sexta inclusive da Cristiane tá toda preparada pra a questão da proteína lá do leite que a gente comentou e aqui eu acesso pra você que legal gente a gente sempre brinca que agora você faz parte do clã da caneca algum nome não é mais uma caneca genérica mas isso é literalmente pra agradecer a sua presença aqui eu tenho certeza que a galera vai adorar esse foi um podcast incrível muito valor agregado então a gente já sabia que ia dar bom caso contrário a gente não te convidaria e hoje foi a confirmação então muito legal obrigado pela presença fico muito feliz muito obrigado pelos presentes muito obrigado pelo convite eu me diverti demais aqui viu gente vai ter um próximo eu espero um dia eu espero também tem coisa pra gente explorar ainda tem bastante muita Matheus e como que as pessoas fazem pra te encontrar depois do podcast que com certeza vão te encontrar depois do podcast arroba Matheus Russe Matheus Russe em todas as redes sociais Matheus sem H e Russe com dois C's show vai aparecer aí na tela pra você e o que as pessoas precisam fazer depois desse episódio você que ficou aqui com a gente até o fim em primeiro lugar parabéns se você anotou tudo parabéns duas vezes e se você não deixou o like ainda deixa o like aqui compartilha esse vídeo com as pessoas que precisam ouvir essa aula que o Matheus deu aqui pra gente hoje se inscreve no canal ativa o sininho pra receber uma notificação sempre que sair um podcast novo e eu te vejo onde Carol? no próximo no próximo que o podcast tamo junto tamo junto gente muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.